E aí jovens, aqui é o Tio Sam e esse daqui é o Gabriel Modesto. A gente tá aqui nesse clima, quase um vídeo do Wind, qual o nome do seu amigo? Winderson Nunes, aquele youtuber amigo nosso. Só faltou a gente tirar a camisa. Só faltou a gente tirar a camisa pra gravar aqui no hotel. Hoje a gente vai gravar um unboxing, o Modesto fez o favor de abrir a janela pra ficar essa barulheira de carro aí, vai ser muito louco. Inclusive, né, porque o ar tá ligado, precisava muito abrir a janela mesmo, agora a gente tá com problema resolvido, galera. Aqui é assim, papum, entendeu? A gente resolve um negócio muito louco e hoje a gente vai fazer um unboxing, que eu queria fazer um unboxing dos códigos BR, dos códigos em inglês. Mas aconteceu um acidente, né? Pra quem tentou colocar os códigos aí em português, viu que... Deu boró, né? Tipo assim, os códigos tá valendo só dia 10, alguém errou aí, entendeu? A Pokémon não tá sabendo que a coleção lançou dia 3, tudo mais. Então, a gente vai ter que trabalhar só com os códigos em inglês mesmo, então a gente vai abrir duas boxes. Duas boxes é 72, 281, que é 182 ao contrário. Do Blink, você não esperava. Menos 72 é quanto, hein? Essa conta tá difícil pra mim. Mas 182 é o que você gosta do Blink, né? Vai dar 209, é isso? A gente tem que ir até 209. 72 é isso, 209. Então, beleza. Então a gente vai até 209, vamos começar a abrir aqui essa coleção magnífica, que eu acho que a gente... Eu não abri nenhum booster, não sei de nada. A gente não tem que começar abrindo aqui, na real. Cadê o kit do pré-release aqui, ó? Vamos começar abrindo o kit do pré-release. Pra você que nunca jogou um kit pré-release, hoje você vai saber qual que é a diferença do pré-release americano pro nosso pré-release. Você já tentou montar um deck com uns 10 boosters que você abre? Você já viu que tem hora que você não tem cadeia de evolução, dá meio ruim e tudo mais? Então, no pré-release americano você abriria uma caixinha dessa. Olha o que que vem na caixinha. Ele já vem um deck base, pré-pronto. Então tem jogo, entendeu? Já vem uma caixa. Já vem uma caixinha, olha só. Pronto, isso é um deck de pré-release, olha só. 2-2-2, Gengar. Boa. Olha lá, vem uma linha de Gastrodon ali, olha só. Vem um Beware, uma linha do Beware. Aqui a promo. Qual foi a promo que veio? Red Rock. Red Rock, no caso. Entendeu? Aqui no nosso a gente só ganha essa promo e os 10 boosters. Por enquanto, eu acho que a Copag deve estar buscando fazer isso, entregar isso. Deve ter alguma questão aí que eles devem ter que correr atrás. E olha só, supporters. Ah, então não tem como dar Cucui, porque Cucui veio só em Lua 1. Não senhor, vem também, entendeu? Vem todos os suportes, vocês viram, né? Então é isso daqui que eu jogaria no pré-release e mais 10 boosters. Tá, mas calma aí, Tilsan. Todo mundo abre igual? Não, não é todo mundo que abre igual. Aqui a gente vai abrir outro. Eu tava com 6, né? É isso? Sim. Olha só, agora já veio outro deck, tá vendo? Aqui já é o de grama. Mas veio o Red Rock. Mas veio o Red Rock de novo. Mas esse daqui é outro deck. Os decks lá são diferentes, entendeu? Você poderia abrir vários decks. Vamos abrir aqui mais um. Agora veio a Salazly de promo? É isso? A Lola Raichu. A Lola Raichu. Beleza, veio dois. Tá aqui as promos. Tá vendo que vai mudando, mas é um deck que ele chega semi-encorpado, entendeu? Não quer dizer que você vai fazer bonito. Agora veio o quê? Quem foi? A promo? Raichu de novo? Sim, Raichu de novo. Raichu de novo, mas agora com esse rapaz aqui que joga um bolete, hein, cara? Bom demais isso aí. Se você tá falando, cara. Que isso, essa carta é top 10 da coleção fácil. Vamos abrir o quinto kit de pré-release. Outro Red Rock. Tá aí outro Red Rock. A gente não abriu o quê? Foi essa a Lasley? Não. Sim, essa a Lasley não. Bom, a gente abriu aqui e agora veio o Red Shield. Tá, e não veio essa a Lasley. Não veio essa a Lasley. Beleza, então basicamente é isso, entendeu? Esse seria o kit do pré-release. Então, basicamente isso aqui é só pra você ter como conhecimento mesmo, tá? Agora a gente vai no objetivo do vídeo nosso, que é fazer o unboxing da uma box americana e das duas boxes em português, que seria uma box americana. Como a gente não tem a booster box em português aqui, no momento a gente vai começar a abrir aqui mesmo. Então, vamos lá. Enquanto isso, a gente vai comentando e vai se divertindo. Uuuuh! Uuuuh! Esse é o R2-D2? Você gosta de Star Wars, jovem? Não. Cara, eu gostei desse quadrado aqui, ó. Que que é isso? Cara, eu também não sei, mano. Mas olha só, viu? Toda vez que você passa, apaga. É o Neal, né? Só que eu não sei por que o Neal tá um quadrado bom. Olha que barulho é esse, cara? É das caixas rufando, mano. Enquanto você não abre a carta rara. Olha aí, ó. Abriu a carta rara. É o poderoso Larry. Parece que era o Magikarp. Não, é o Larry. É o Larryzão. Olha lá. Novo, 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 novo. Uma hora vai parar isso aqui, ó. Vou ter que ficar passando por cima pra ver se para. E... B-Drill. Que beleza. A B-Drill é boa? Você acha boa? Não sei. 10 de dano. Olha lá. Se você evoluiu o Kakuna, Pokémon ativo do seu oponente tá paralisado e envenenado. É o estágio 2, hein? Se você evoluiu, você bate 10 e paralisa. 10. 10, mano. Estágio 2 bate 10. E depois ele bate 60. Mas se eu não me engano, o Kakuna tem o... O Water Duplicate. Flop pro Kakuna. Tá, vamos ver isso daqui, então. Eu tenho quase certeza. Vamos ver quando vira o Kakuna aqui, ó. Que, inclusive, é o melhor amigo do seu amigo, Paulette. É o melhor Pokémon pra ele. Olha aqui, ó. Uma das melhores cartas da coleção. Se a Miltank for ativo, você põe uma energia ali e cura noventão. 90, é. Uma da hora. Vamos clicar logo nessa caixa aqui. Rufando a Storm que eu pensei que era boa, mas foi alarm falsa. Ela não é boa, não. Nossa, não tem sentido nenhum essa carta. É, pra mim ela era boa, mas ela não é boa, não. Anti-decaute. Ela não é boa, não. Caramba, o Jigglypuff é mó massa essa arte do Jigglypuff. Olha só, tiramos um Glade, hein? Um Gladio. Gladio. Olha aí, mais uma Bedrill. Que beleza. O deck do Bedrill tá saindo, hein? Vamos fazer gameplay do Bedrill hoje. Como assim? Evolui, ué. Mas o Alola evolui geralmente do Alola. Não, mas não tem Exa Kill, Alola. Não tem, ué. É tipo o Pikachu. Mas não tem o Pikachu. Toda vez que você bater na mesa, como o microfone tá na mesa, a galera vai escutar tipo como se fosse o baterista pisando no bumbo, saca? Ah, então perdão, hein. Não, não tem problema, não. Só tô falando. Não, se você tá falando... Olha aí, Bedrill. É pra fazer o deck, velho. Bedrill é má, é pra fazer o deck. Isso significa que a gente vai fazer a gameplay. A gente queria gravar um gameplay aqui. Na verdade, vai dar pra gravar a gameplay do Mosquitão, porque a gente tem um Mosquitão promo, né? Então a gente já tem quatro dele, que daqui a pouco eu mostro pra vocês. A gente abriu um Wigglytuff da maldade. Olha aí, ó. Tá bolado. Taputasso, mano. Taputasso. Os caras curtiram o Taputasso, hein? Taputasso. Que é o Tapu-taço. Mano, não sai Kakuna, não, nessa coleção aqui, entendeu? Eu não tô querendo nem abrir outra rara, não. Tô querendo abrir Kakuna, mas não vem. Nossa, de cara eu já sei que é ruim. Por quê, mano? Só porque o estágio 1 que bate 480, descarta duas energias do Ativo do Político. Nossa, Belaí, já mudou aqui meu conceito. Descarta duas energias do Ativo do Ativo. Mano, dá o GX do Umbreon, mano. É que dá pra usar a Counter Energy nele. Olha esse booster, mano. Esse vai vir bolado. Esse booster veio louco, mano. Olha, Salasley Reverse. Galera, olha esse booster. Que sensacional. E o Larry, mano. Parece o Carp. Você queria que o Larry... O Larry já evoluiu de um bicho bem. Nossa! Olha aquele Feebas, mano. Ele tá assustado. É o Feebas assustado. Olha lá, tiramos um Rejais e um Red Steel. Joga um bolete. Isso aí. É puro do bolete. Joga muito bom. Ele é o Baby Volcanion do Metal. Quem? O Red Steel? É. Ah, bom. Mano, não tem Kakuna nessa coleção. Boa. Essa carta é boa. Por quê? Conte-me mais. Porque ela tem Chaos Will. Lembra o ataque da Giratina? É verdade. É. Na verdade, acabou a conversa aí. Ela dá o Chaos Will exatamente no mesmo ataque da Giratina. Com uma energia. Mano, deixa eu te contar uma coisa. Não tá certo isso. O quê? Era pra ter aberto ultra rara, mano. Sério. É, eu não tô entendendo, né? Era pra ter aberto... Já quantos a gente abriu? Tava 2-8-1. 2-8-1. Abrimos 10 boosters, mano. Pra nada. Calma, ainda não. A gente fechou 36. Não, mano. Mas deixa eu te falar. Não tô querendo nem abrir o ultra rara, não. Eu não quero abrir o Kakuna, mano. Não vem o Kakuna. Você quer muito abrir o Kakuna. Eu quero ler o Kakuna. Você falou que o Kakuna é da hora. Eu falei que o Kakuna é balado, mano. Ah, então... Balado, é bolado, mano. Ah, para. Olha lá, reversinha e tal. Aê! Origami Fuarte. Aí, origamizinho Fuarte. Fatiar. Entrou em campo. Descarta uma energia especial do brother. Uma energia metálica. Pega um prêmio. Suave. Deixa o brother usar Counter Catcher. Counter Energy e tudo mais. E depois você bate 70 e volta tudo que tiver ligado nela para o deck e tudo mais. Ela volta a sair voando igual aviãozinho de papel. É uma das melhores cartas? É. Fuarte. Foi bom? Foi bom. Porque vocês gostam de Fuarte. Se eu fosse regular, eu ia ter que acabar pegando a Fuarte. Mas foi bom. Andou bom. Eu tô achando bom porque o mais caro aqui no momento... Opa! Tá começando o rolê, hein? Liga na HD. Tá começando o rolê. Duas Fuarte. Duas Fuarte. Eu tô gostando. Porque Fuarte é o que a gente usa aqui na cor. O regular acaba que tem que trocar depois pra pegar Fuarte. Cara, mas a Kakuna... A Kakuna não vem. Não vem, mano. Não vem, mas ó... Vai ver o Mamoswine. Vem o Mamoswine. Pumba de gelo. A Espumba. Mamoswine, cara. A Espumba. Night March. Olha o Kakuna ali, mano. Olha o Kakuna. Aí, mano. O Kakuna. Deixa eu clicar na outra... Opa! Mestre do pré-release. A melhor outra criatura. Mas ele não é noturno? Por que tem esse negócio de luz? Eu falei pro Modesto. Porque ele absorve a luz. E ele deixa o mundo sem luz. Ou seja, ele transforma o mundo na maldade. O Guns Lorde é um cara muito legal. Multi. Procure por até três Kakuna no seu baralho. E coloque no seu bunker. Seguindo em baralho o seu baralho. E depois, com uma energia, você fica batendo 60. E não precisa de Venossaur, né? Porque não é duas. Não, não precisa. É tudo com uma abdriuzão puro. E outra coisa. É alto ínculo da Greninja, né? Só pra lembrar. Não, Greninja nem... Caramba, mano. Tem um 80 de vida. Segura mó onda. Já foi três ultra, hein? Três ultra. Mas a box americana... Vem 5, 6. 5, 5, 5. 5, 5 é o mínimo, né? Mas aqui eu sempre trabalho com o mínimo, sabe? Aqui eu sou azarado, né? Olha esse Maruaki. Maruaki, não entendi. Caramba! Mas se você tiver a oportunidade de ver essa carta na vida real, mano, ela ficou muito diferente aqui no online. Meu Deus. Na vida real tá no lixoso? Não, tá mais bonito, velho. Aqui no online você tá... Eu só pus aqui pra você ver se você tá enquadrado ainda. Se você tiver enquadrado, tá bom. Eu tenho noção aqui do tamanho quadrado pelo periférico. Ah, é? Uhum. Eu não sei nem o que você falou. Olha o peixe. Olha a Counter-Catcher Reverse aí, ó. Ih, mais um Red Shield. Da hora. É. Me... Não, não, não. Ah, da hora, da hora. Tem alguma outra. É bom que você tiver precisado de Luzamina, Glade, a gente vai com o que a gente tem aqui. Mas, cara, Raundum. Essa carta não sai na vida real, viu? Enquanto você for abrir sua bola, você vai ver o Raundum. Não sai. Ele só vem no deck. Compre o deck inicial que lá vem dois. Porque se você precisar do Raundum mesmo, não vem. Vai abrir um Silva ali. Vai abrir um Silva ali. Vai abrir dois ferramentas dele. Olha lá. Cara, eu acreditei, né? Eu também. Eu acreditei, mano. Eu queria muito, Silvio. Eu sou uma pessoa de fé, mas... Eu acredito. Ó. Olha o Cachorrinho ali, ó. Olha aí o Kakuna. Senhor. Cara, os ataques do Resistil causam 10 pontos de dano a mais. Cara, isso aqui... Será que é da hora, hein? Juntar com o Resistil? Se tiver dois... Cara, a gente abriu cinco Red Rock. Ah, não é por causa dos crit, né? Do pré-release. Isso. Não, não faz sentido. Ah, mas é diferente, pô. Não conta a carta diferente? Não, não é, não. Ele não é Olo, não. A Counter-Nation Reverse. De novo o Kaketurno. Kaketurno, Pokémon Pirata aí, ó. De boa. Ele é Pokémon Pirata? Ele tem um chapéuzinho de pirata no meu coração. Você não acha, não? Nossa, Disney total, velho. Olha aí o dolo, hein, cara? Oh, o Pigadão. Da hora. Olha aí. Olha, é o GX mais roubado do Pokémon inteiro, na minha opinião. Cara, não expandido, né? Na minha opinião... Não expandido, né? Não expandido, né? Ok, formado. Falou o cara que curte o Komou, que também é um GX legal, mas também tá... Ó, fechou, hein? Fechou o set. Fechou o set. Fechou. Não dá pra jogar porque não tem Kakuna, né? Mas assim, quando a gente abrir os Kakuna... Não tem, mano. Aqui, ó, lá. Nem tem o Idle também. Não tem o Idle. Tem dois... Nossa, tem um... Um, dois, dois, quatro. É ali. Opa! Opa! Que droga. Ai, ai, ai. Mas já dá pra jogar. Vamos gravar essa gameplay? A gente abriu dois. Dá, não dá, já? 2,48? 2,58. Não, mas será? Acho que dá pra pôr mais coisa, né? Hã? Pra fechar uns danos? Às vezes 180 é pouco pra uns Kukui. Belt, Belt. Pra uns Kukui. É, Belt. Da hora. Pode ser. Choice, entendeu? Não precisa ser 4,56 de energia. Bezorão online, eles vão comer nós, velho. Quem que é o Bezorão, mano? É o Mosquitão, né? Não, não dá tempo, não. Não dá tempo, não. Nós comemos mosquitantes. Será? É uma energia, velho. Come, mano. Aí, mais resistios por aí. Ó, tirei o macaco que pega as ferramentas na pilha de descarte. Ah, achei ruim o desastre. Você achou ruim? Bateu, pega 3? Horrível. Segundo o seu amigo Jimmy... Ah, ele mandou pra mim. Eu só... Ele disse que é pra vencer a Mirror do Garbodor. É? Opa! É o deck, é o deck. Já falta mais um, né? Mais um, fecha o set aí e dá pra gravar o Guzzlord, hein, galera? E não é no pré. Que é um Pokémon digno, ao contrário do BuzzRule. Sim. Ele só vem aqui. Ou resistiu, vem a voz também, hein? Não vem. Só aqui, mano. E eu tô achando bom vir aqui, viu? Não é por nada, não. Cara, eu vou fechar porque eu tenho um negócio que quando eu fecho esse aqui parece que é melhor. Um pouco. Mas você acha que é melhor de verdade? Não, não é melhor de verdade. Quando eu fecho ele começa a abrir de novo. Não, nada a ver. Isso aí é... Não, mas o psicológico ajuda, mano. Tá bom. Deixa eu fazer minha mandiga aqui. Deixa, deixa. Faz bem, pô. Olha lá. Olha aí. Monstro. Nem queria. Já tem 4 desse regular. Galera, depois eu vou mostrar pra vocês tanto que a arte do outro é mais legal. Putz, velho. A gente abriu um BuzzRule e nem comemorou. Achei que foi meio agressivo. É, foi tipo tão simples, né, velho? Achei que foi meio agressivo. A gente comemorou mais com o Guzzlord. Mano, esse Zernas é muito louco. Bem viadão, velho. Mano, ele é muito louco. Velho, ele bate e busca um apoiador, tá ligado? É igual aquela X massa que tinha. Como é que chama? Eu gosto do... Flordes. Nossa, era louca a Flordes X. Ah, será mesmo. Mas eu gosto do... É, esqueci. Mas tudo bem. Você gosta da Cartana? Você gosta do Full Art? Ah, a gente tá falando de um assunto assim, mano. Se você se perdeu no assunto, não faz sentido nenhum. É, então. Mas é pra não fazer mesmo. É pra entretenimento. Ah, é entretenimento. Agora você vai ficar aí. Copiando esse rolê. Agora... Opa, olha o Grey's Anatomy. É o Jimmy, será? Caralho. Calma. Pronto, corta. Jimmy precisa respeitar o unboxing. Vou mandar aqui pra ele. Ficaracatica. Quer que eu mande enquanto você continua? Não, tá de boa. O bigode! Dois já, hein? Esse aí acho que não precisa de pegar o forte não, né, galera? Cara, vocês perdoam. Se você precisar gravar uma gameplay um dia, pode ser só regularzinho mesmo, né? Se a gente gravar uma gameplay um dia. Uou! Caraca, a câmera... Nossa, 80 vezes? Meu, 80 vezes. É... Mano, o que que aquele bicho faz o que... Meeeeee... Olha, tiramos o Mosquitão Rainbow! Tá ficando treto o negócio. Tá ficando treto o negócio. Soco jato. Trintão. Causa trinta ali é o da Landorus, né, galera? Landorus X e tal, tudo mais. E aí, ele... Depois ele bate 160 e o Pokémon não poderá atacar durante a sua próxima vez de jogar. Três energias de luta aqui, ele dá o expansão GX pra 40. Cara, o GX dele eu acho ruim, hein? Você não acha ruim, não? Ah, depende, mano. Se tiver, tipo, o Elixir no deck foi diferenciado, mano. Pra cada uma das cartas de Prêmio ali restante, cara, é um rolê meio errado pra mim. Sim. Entendi. Então, é isso aí. Vamos lá, abrir outro. Você não deixou eu ler o Timetiao lá, né, mano? Qual que é o Timetiao, mano? O Kimeko? Isso, o Kimeko. Ah, na hora que vir de novo, a gente ia... Nossa. Olha o Tipo Nulo. Tipo Nulo. Olha, você curte ou não o Tipo Nulo? Eu curto. Mano, eu gostei. Eu gostei, mano. Olha ele aqui, ó. Rabo do Vaporeon. Olha aqui, ó. Eu gostei. Bracinho da Aranha, sei lá. Ele tem... Ele é raro, ele fica bem foil na coleção. Ele vem olho. Eu gostei disso, é. Eu gostei disso, pô. Básico 110, bate com o Double... Aqui! Clica no menino. Deixa eu só clicar aqui pra não ficar rufando. Beleza. Beleza. Zernizinho, olho. Clica no menino. Setentão. Sino do silêncio. Dezão. Seu oponente não poderia jogar nenhum Pokémon que tiver habilidade de não-mão no próximo vídeo de jogar dele. Potencial. Tô falando, ó. Esses bichos assim, véi. É que é uns... Ai, meu Deus. Nesse momento, o Brasil inteiro está sendo enganado. Eu espero que vocês estejam com santo consciência. Como que é o nome? O quê? Do bichinho? Kimekyo? Chimeca. Chimeca. Kimekyo, eu acho. Chimekyo? Eu acho que é Kimekyo. É tipo o Nihilego. Não é Nihilego, é Nihiligo. Nossa! Olha aí, a vidriu, hein? Já fechamos cinco. Dá pra dois caras jogar agora. Mas não vem Kakuna, mano. Não dá. Não, Kakuna. Tá honesto. Tá honesto. Dá pra fazer uma... O outro você acha que eu inventei. Forcei a barra. Forçou. Agora o Monkey tá aceitável, mano. Tá bom então. Tá sincero, véi. Tá sincero, né? O Brofushzinho ali. Boas carpas já, véi. Reverse? Oh! Curti esse unboxing de hoje, cara. Foi que veio um pouco regular e tá vindo muito full art. É, sou eu. É você. É você. É eu. Mario. A gente abriu uma cartana, Buzz Roller. A gente tá abrindo bem, hein? A gente abriu Buzz Roller Rainbow. É. Tá indo bem. Tá mandando bem. E Karakadish. Calma aí. Abrimos um Glade, um Reverse. Nenhuma full art? Será uma supporterzinha? Será que eu não mereço, não? É Glade ou Samina? E a Olivia. Olivia é gata, hein? Nossa, mas é muito ruim, né, véi? Ah, eu curto a Olivia. Você vai usar no seu deck? Eu vou usar no meu fichário de coleção de full art. É, posso. Bonitão. Então, assim, é uma bela de uma usufruída da carta. Tá lindo, véi. É, aí já Kaka deu uma estacada aí durante uns quatro minutos. Não, mano, tá louco? Esse Buster veio Kakuna, tá suave. Ah, então tá beleza. Kakuna tá, 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 tá. Opa. Light, light. Oh, oh, isso aqui não sai na vida real. Ó, eu vou challenge pra vocês. Vocês que abriram box aí física. Kaka, duvido que você abriu isso aí. Ou algum amigo seu abriu. Eu duvido, porque a gente abriu 100 boxes e a gente tem 17 dessa carta. Em 100 boxes. Sabe quanto Buzzhole a gente tinha? Não. 40 e tantos. Por real? Buzzhole e GX regular. Tudo, véi. Com os negócios dava 50 e tantos Buzzhole, mas o Gogh não sai. É o Walter. Eu chamo ele de Walter. Engolir da seiva. Você não curte não? O ataque desse Pokémon causou 80 de dano a mais em Pokémon de grama do oponente. O ataque dele. Chifre sugador, mano. Cara, esse bicho, cara. Que que é isso? Pai, mano, é o Walter. É o Walter. Eu tenho que é o Walter Blanco. Ah, se fizeram tipo nulo, véi. Deixa eu traduzir para o Walter, cara. Eu acho que ele tem cara de Walter. Olha aí, galera. Roda do Caos. 30 de dano, não pode usar. Ferramenta, energia especial e estádio. É igual a Giratina. Cobadíssimo. Só que agora por uma energia. O que os estagiários do Pokémon estão fazendo aqui? Então, outro deck da Miss Magus aí. Vence todo mundo, véi. Tá muito bom, véi. Vai, já tiramos aqui, véi. Tá fácil de jogar, véi. Olha lá. Abriu um poderoso Regiro Rock. Olha aí, ó. Da hora esse booster foi. Meu amigo. Você pira que eu acho essa treta dos lendários muito pá? É o pior trio de lendários para mim, esse das pedra. Eu acho eles bem pá. E o Regigas. Não, o Regigas é totalmente descartável. É um Pokémon totalmente... Nada a ver. Não, não precisava. Sim. Ele é meio brócolis, né? Se eu tivesse, eu chamava ele de brócolis. Ah, mas é que os... Brócolis espacial, saca? Você tá ligado que tem muito Pokémon, para os caras continuar na imaginação de desenhar. Não, mas não precisava. Foi fraco. Foram fracos. Tá bom. Milotic é amor e carinho? Ó, fechamos, hein? Tô achando. Fechando o cacu, né? Tem que ver se tem o ídolo, ídolo, ídolo. Isso não é possível que a gente não vai tirar quatro ídolo, né? Em duas boxes, né? Vale lembrar isso. Olha o Prime Ape aí. Que podia ser um GX, podia ser uma... Uma Samina? Samina? Podia ser uma Samina Full Arts, mas não, gente... Meu amigo... Amor e carinho, rapaz! Amor e carinho... Em dose dupla. Em dose dupla. Aí sim. Cara, tem que sair. Tô te falando, tá na onda ruim. 2-2-2, é a hora, hein? Olha lá, rasguei o booster, que realmente esse trem de rasgar o booster no mouse me passa uma sensação de simulação quase real. Quase simulado no booster. Tá quase um crackzinho, né, mano? Eu viro as cartas desse jeito na mesa também, vou virando, pá, 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 pá. Mano, por que que quando você conecta o booster... Cara, é o Jimmy. Tem que atender, mano. Onde que tá? Tá ali. Ó, eu tirei outra cartão no Full Arts. Tá ali o... Outra cartão. Outra cartão. Galera, desculpa, a gente tá aqui nos imprevistos. Eu queria falar só uma coisa, porque o Jimmy, o Jimmy falou que ia vir jogar com a gente, mas ele... Mas o que que aconteceu? Ele tava jogando um torneizão super importante, o Gym Challenge da Bazaar, que é um torneio muito legal, mas hoje tinha três Seniors jogando o torneio, ele tava levando muito a sério o torneio. Merda. Será que você ainda tá enquadrado aqui, mano? Com certeza. Eu só... Mano, eu já tenho na posicionamento aqui. Onde a ursa menor eu consigo enxergar daqui. Cara, calma aí. Eu errei aqui. Mano, falta só no aviso. Aí, ó, aparece seis cartas, entendeu? Isso que eu achei estranho. Ah, é? Você não viu? Não, vi só agora. Vamos lá fazer de novo. Não tinha percebido isso, não. Isso que eu falei pra você. Olha aí, Bidril é mata, hein. Cara, seis cartas. Olha lá, ó. Seis cartas. Aí sim, hein. Qualidade. Qualidade. Aí vem dez. Incrível. Vem onze. É tipo quando vem dois tazos no... Vem onze, ó lá. Seis em cima. Cinco embaixo. Fechou, hein, eu acho, agora. Fechou dois. Fechou quantos decks? Fechou dois, hein. Fechou três decks de resistir. Vai três em cada, sei lá. Pra mim é igual o Baby Volcan. Eu tenho que ir cinco. Mano, tirou duas cartas, tirou boas rolls. Foi bom, viu, isso aqui no final. Na minha opinião, foi bom. Vamos fazer a conta ali final. Foi bom demais, mano. Vamos fazer a conta aqui final. Opa! Não! Mas tá, tá. De boa. Irocão, Leik. Não, calma aí, sério. Calé, rapaziada. Assim que é qualidade, Leikon Whindersson. Eu já falei, tira a camisa. Altária. Vamos que vamos. Tira a camisa pra caralho. Ah, mano. Muitas. Mano, esse crown down aí, eu fui julgador. Ó, tem que concentrar aqui que tá acabando o rolê, senão vai dar treta. O que que é a treta? A treta é a gente abrir mais do que 72 boosters. Mas é 209. Então, tem que concentrar pra não passar. Mas é mais um só. Mais dois. Esse e outro. Esse e mais um. Cara, Counterners. Já abri quantas, hein? Vou vender Counterners no online. Nove. Nove, mas eu só vou vender. O Haldum, a gente tirou quatro. O último, hein? O último. Agora, que carta que você quer tirar da coleção? Eu não quero tirar nenhum. Eu quero tirar... Countercatcher dourada. Luz a mini. Luz a mini. Então, toma. Nossa, eu sabia que eu ia tomar o Camerupt, velho. Beleza. Tá, vamos lá, então. Vamos fazer a conta aqui, ó. Vamos lá. Ultra Raras da coleção Soilu e Invasão Carminho. Aplicar. Beleza. O nosso loot final, então, foi um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, acabou, né? Doze. Doze. Veio seis em cada box, né? Porque não veio nenhuma suporter. Em duas boxes americanas. Só que, aqui, ó. Por que eu não tava tão empolgado, galera? Porque como eu peguei os códigos... A umidade, a umidade. Não, não, não. Mostra, poxa. O Buzzhole é com H, mano. Aqui, ó. É com dois E's. Dois E's. É com dois E's mesmo? Aqui, ó. Então, a gente já tinha quatro do que vem na box, que é o Promo. Olha o Mosquitão, que da hora, mano. A arte dele é muito louca. Parece uma piranha. O Mosquitão é o único que foi reprintado, porque todos os outros que vêm na box são exclusivos, né? Que é o Pokémon do CG parou de funcionar no meio do Unbox. E aí, galera? Ah, tamo junto! Entretenimento. 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 É isso aí. Não, Probs. A gente abre de novo. Tá suave. Beleza, que a galera somos fiéis. A galera que estamos fazendo o corte. Tio Sam. Monstro. Estamos aqui aguardando. Vai ter corte não aqui. Entretenimento. Vamos falar o nome do seu irmão? Daniel. Grande Daniel. Daniel Boy aí. Aí, Daniel Boy, coloca uma música de fundo aí enquanto a galera espera. Aí, voltou. Beleza, basicamente, pra finalizar aqui, ó, vou mostrar pra vocês as Ultra Criaturas. Na verdade, dá pra fazer o filtro da Ultra Criatura, hein? Olha só. Ó, isso aí é nice, mano. Olha lá. Pra você ver que vai ser um rolê, olha só. Ó a coxinha. Então tá aqui, ó. O Mosquitão tá aí. A gente tem quatro Mosquitão Promo. A coxinha. Quatro coxinha de metal. Coxinha de metal. Fraqueza elétrica. Isso aqui é o diferencial, né? Que a gente vai fazer o bagulho rodar. Pra release guard. Olha aqui. Feromosa muito louca. Então tá tudo aqui já pronto. Mano, gente. Se for o GX dela, se for o GX dela, beleza. E joga com o Venossauro, né? Beleza, GX. Beleza. Mas ela é um Pokémon de beleza mesmo. Ela faz... Ah, ela é tipo modelo. É, tá ligado? Olha, olha... Entendi. O rolê dela, a história dela com o Pokémon é essa mesmo. Entendi. E aí tem um Shurktree aqui também, ó. Já temos... Shurktree, mano. Shurktree é da hora, mano. É da hora mesmo. O pior é que o bicho é brabo. Joga bem. Isso aqui eu achei que, cara... Cabeça piscante. Esses dois aqui, mano... Esses dois últimos aqui tinham que vir no booster, viu? Isso aqui ele vem, galera, num produto super premium. Que, pra quem não sabe o que é um produto super premium, é aquele mesmo que a Copag trouxe do Garchomp. Do Mega Garchomp, na verdade. Do Mega Salamence. É o que vem com... Carta grandona, gigante, que vem com play match e tudo mais. Nossa, isso aí vai ser embaçadinho. É meio cara, entendeu? E vem um em cada. E aí também vem a Celestilla e vem dois em cada produto, né? São dois produtos diferentes. E aí, pra completar o outro... Por que que o BuzzRole? Pode ser uma das melhores cards da coleção, mas colocaram o BuzzRole. Então ele vem em promo. Ele não é igual a Tapulele, exclusivo de coleção. Não é igual a Cartana, entendeu? Por isso que eu acho que a Cartana é superior ao mosquito, saco? Eu também acho. Porque a Cartana vem só na coleção, entendeu? E ela é... Cadê? A Cartana é o próximo. Nossa, cara, olha o tanto que ela é mais bonita, mano. Olha o que é louco, mano. Cartana é da hora, mano. Cartana é da hora. O rolê é da hora. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu volto depois com outro unboxing que hoje o Furipe me chamou. Eu não sei se eu vou conseguir gravar o vídeo e conseguir nas cartas online e tudo, porque eu preciso esperar esse unboxing do Furipe, no qual a gente vai abrir uma box competindo, a minha box contra a dele. E eu vou ter que abrir mais uma box online. Você vai ganhar, né, mano? Hum, não sei. Eu sou meio azarado nesse rolê. Não tem... Se eu pegar, pegou. Não tem problema, não. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Moda, muito obrigado. Jimmy que chegou e atrapalhou o vídeo, parabéns. E o Jimmy, é isso aí. Galera, muitíssimo obrigado. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia, que vocês tenham gostado. E eu lamento aqui por todos nós brasileiros, pelos códigos brasileiros estarem valendo só do dia 10. Espero que eles corrigem isso antes. Não sei de quem é a culpa, não sei de quem é o erro. O erro não foi meu, mas eu espero que vocês tenham um pouco mais de paciência. E, infelizmente, vamos ter que esperar uma semana, cara. Eu compro os boosters lá na lojinha, né? Cadê a lojinha? A nossa única saída é essa aqui. Já tem, já. Na lojinha tem. É o único jeito, porque o código BR não tá valendo. Só se comprar por aqui. Tem, beleza. Mais paciência. É isso aí, galera. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Brofish dos Brothers pra encerrar. Até a próxima, galera. Valeu demais. Uh! Uh! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.